Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma torta de abóbora com salsicha, super saborosa, diferente e facinho de fazer. Vem aprender comigo! Para começar a nossa receita aqui na frigideira, a gente vai preparar primeiro o recheio, tá bom? Então vou colocar o azeite, vou deixar dourar, vou adicionar a cebola e o alho triturados, tá? Eu triturei aqui no meu trituradorzinho e vou adicionar aqui. Para você que quer os ingredientes, eles estão aqui na descrição do vídeo, é só você ir lá e conferir. Como todas as outras receitas aqui, ele fica lá, tá? Vou deixar dourar e depois a gente vai adicionar a salsicha. Eu estou usando salsicha de hot dog, aferventada, tá bom? Mas se você quiser substituir por pedaços de carne ou por frango, você escolhe o que você mais gostar. Pode ser linguiça também, tá bom? Eu deixei ficar bem douradinha e agora já adicionei a linguiça aqui... A linguiça não, desculpa, a salsicha cortada. Vou dourar, vou deixar dourar bem douradinho. Você pode pôr temperos do que você preferir e preste atenção no sal, tá gente? Porque a salsicha já tem um pouquinho de sal, então vai devagar. Depois que fica douradinho, bonito assim, com aquele fundinho, você pode reservar. Aí, em outro recipiente, eu coloquei a abóbora, tá? O que eu fiz para cozinhar ela? Eu peguei ela, cortei, tirei a casca, né? Tirei a casca não, desculpa, tirei o miolo, né? A semente. Com casca mesmo, eu coloquei no micro-ondas por 8 minutos, potência alta. Deixei dar uma esfriada lá, depois eu só vim, tirei a casca facilmente. E aí, coloquei aí para amassar, para vocês verem. Ó, fica direitinho. Vou reservar. Aqui no meu outro recipiente, eu vou adicionar os ovos. Vou acrescentar também tempero baiano, para dar uma pimentinha toda especial. Você pode adicionar sal também, tá? Coloquei o creme de leite. Aí, vou adicionar a nossa abóbora já amassada, tá? E achei super legal, gente. O fato de ter abóbora nessa receita é muito diferente, né? Vou misturar aqui. Eu comecei a misturar com o fuê, depois eu troquei para uma colher de pau, que ficou bem melhor, bem mais fácil, tá? Mas assim, você vai fazendo conforme você desejar, tá bom? Aí, isso tudo, gente, é a preparação do nosso recheio, tá? Eu faço tudo isso primeiro, para depois fazer a massa, tá bom? Então, eu vou fazer isso, ó, direitinho. Agora que está bem homogêneo, eu vou colocar aquela parte da frigideira que a gente reservou. Tá? Coloca tudo, aproveita bem o fundinho, porque o fundinho tem todo o sabor gostoso. Então, aproveita para deixar seu recheio bem saboroso, tá? Aproveita tudo. Mistura muito bem. E aí, nós vamos, depois de bem misturado, deixar homogêneo, nós vamos reservar para poder dar prosseguimento à nossa receita, tá bom? O importante aqui é que você misture muito bem. Se você quiser tampar e colocar na geladeira, pode colocar, porque quanto mais frio o recheio tiver, melhor para você, tá? Para a nossa massa, nós vamos, aqui no bol, colocar a manteiga, o ovo, vou adicionar também, você pode pôr sal, pimenta, o tempero que você desejar, tá bom? Mas eu vou colocar pouquinho sal, ó, pouquinho de sal. Então, aproveita bem do potinho, né? Não pode desperdiçar. E vou colocar a farinha de trigo. A gente vai misturar muito bem. E depois, é só colocar as mãos e ir sovando. Ela vai formar uma massa bem homogênea, tá? Começa a misturar assim, ó, com a espátula. E depois, é só ir misturando com as mãos. Não tem erro, gente. Essa massa é uma massa super versátil, vale a pena fazer. Você pode, ela vale tanto para a massa salgada, como massa doce. Vale super a pena e é muito fácil. A minha manteiga, olha, estava gelada. Então, eu fui quebrando ela assim, em pedacinhos. E depois, só é que eu fui homogenizando, sabe? Você, com o calor das mãos, quando você for amassar com as mãos, a manteiga vai derreter bem mais rápido, né? O nosso calor e fica bem lisinha. Vai dar liga nessa massa. Vocês vão ver, ela fica uma massa super bonita. O importante é que depois que ela der liga, você leve na geladeira, tá? Você tem que deixar um tempo lá na geladeira. O que eu fiz? Enquanto tudo ficava na geladeira esfriando, eu fui lavando a louça para adiantar o processo e a cozinha não ficar suja, tá bom? E assim, quando a torta fica pronta, sua cozinha já vai ficar 100% limpa. Então, aqui, ó, só vou misturar muito bem com as mãos para dar liga na nossa massa e depois tá pronto. E aí, depois de bem mexido, olha a nossa massa que bonita que fica, eu vou adicionar ela aqui num saquinho, tá? E vou levar lá na geladeira por 10 minutinhos, mais ou menos, tá? Enquanto isso, limpa toda a cozinha, lava a louça, deixa tudo arrumadinho. Bom, depois desse tempo, ó, no saquinho mesmo, como ela ficou, tá vendo? Eu fui abrindo com ela dentro do saquinho. Isso mesmo, gente, com a ajuda do rolo, eu deixei assim, ó, tá vendo? Porque assim, você aproveita o formato do saquinho, não suja o rolo, né? Menos coisa para você lavar depois. E, ó, tá vendo? Eu fui aproveitando e abrindo como se fosse um retângulo mesmo, ó, tá? Aí, depois, eu abri a lateral do saquinho com a ajuda de uma faca, pode ser de uma tesoura de cozinha também, tá? Você pode abrir. E aí, a gente vai abrir, deixar ela um pouquinho mais fina. Quanto mais você abrir essa massa, mais fininha ela vai ficar, mais crocante ela fica. Ela é bem crocante, tá? Ela é bem gostosa essa massa. Pode fazer aí na sua casa que não tem erro, ó, tá vendo? Ela gruda no rolo. Então, sugestão da Cláudia, põe o plástico em cima e abre com o plástico em cima, tá bom? Ó, ela fica bem bonita, é bem fácil de trabalhar com ela, não tem erro, tá? Agora, nós vamos passar ela para uma assadeira, ó, a minha assadeira, assim, é de fundo removível. E aí, você pode colocar, ó, dá certinho, tá vendo? Com o saquinho, formato do saquinho, fica perfeito. Agora, é só arrumar as laterais, eu fui redistribuindo o excesso de massa, sabe? E aí, agora, é só você arrumar direitinho. Depois, eu peguei uma faquinha, furei. Por que furei? Porque ela forma bolhas e ela engrossa, tá? Então, a lateral, eu me arrependi, devia ter deixado mais fininha. Mas, se for fazer aí, coloca a sua bem mais fininha, tá bom? Então, vou levar no forno, para, por uns 10 minutos, 200 graus Celsius, assou, ficou assim, tirei. Agora, a gente pega o nosso recheio que estava lá na geladeira e nós vamos colocar aqui dentro da nossa massa, tá? O ideal é que você erga bem a lateral da massa, porque vocês vão ver como ficou a minha. Ficou quase saindo da torta, gente. É, quase saindo ali, faltava pouco para não ter mais massa para conter o recheio, tá? Então, ergue bem a sua, se você for fazer. Aí, depois, eu só fiz assim, você pode pôr por cima, se você desejar queijo mussarela ralado, fica maravilhoso também. Se você não tiver, não tem problema nenhum, põe no forno como eu fiz, que vai ficar ótima do mesmo jeito. Essa receita é maravilhosa para quando a gente está com preguiça de fazer comida para o final de semana, você quer fazer uma torta especial, faz essa. E depois você volta aqui para me contar. Vou levar lá no forno por uns 40 minutos, tá? Até ficar bem assadinho por cima, você vai ver que vai ficar bem douradinho. E olha que linda fica a nossa torta. Eu deixei ela dar uma amornada aí na forma, tá? E só depois eu vim, ó, tá vendo? Eu já conseguia encostar na forma. Então, ela já estava bem morninha, tá? De morna a fria. E aí, ó, ela sai facinha da assadeira, ó. Nem precisa untar, porque ela é bem amanteigada, né? Ó, tá vendo? Perfeita. Aí, agora, é só você pode decorar com o que você quiser. Ou só cortar e saborear. Vou mostrar para vocês um pedaço de como que fica essa torta. Ela é maravilhosa, gente. Vale a pena fazer. Faz aí na sua casa. Depois você volta aqui e conta para mim, tá? Se você já fez essa combinação de abóbora com salsicha, me conta que eu quero saber, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!